MÚSICA 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 Por amor Por amor Por amor Por amor Só por amor A minha paz vos deixo A minha paz vos dou Por amor Só por amor Por amor Por amor Por amor Só por amor Pelo seus pecados Sou gritando a dor Por amor Só por amor Por amor Por amor Só por amor 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 Por amor